Salve, salve rapaziada! Beleza? Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Bom, eu vou trazer um vídeo pra vocês hoje É eu pintando o teto do banheiro lá em casa, beleza? Ele é um fold... o fold dele é de gesso Então a umidade do banheiro, de vez em quando, fica mais manchinha E vou estar colocando também a moldura nos cantos, beleza? Pra dar um acabamento aí e ficar melhor Essa moldura, ela vem com a fita dupla face atrás Só que a gente vai usar uma cola de contato também Pra estar ajudando a fixar melhor essa moldurinha, beleza? Então, se você tá chegando no meu canal aí, deixa o seu joinha Se inscreve aqui no canal, ajuda bastante o canal aí Deixa aqui nos comentários aqui, o que vocês vão achar dessa pintura E dessa moldura que eu vou colocar pra dar um acabamento, beleza? Então, sem enrolação, vamos lá pro vídeo Bom, rapaziada, esse aqui é o nosso teto do banheiro, tem uma mancha aqui Tem uma mancha nesse cantinho aqui também e uma outra aqui O forro é de gesso Eu vou colocar um acabamentozinho também aqui nos cantos entre a parede e o teto Eu comprei um acabamento aí Ele é de EVA E vamos colocar nesses cantinhos aqui, pra dar um acabamento Vamos tirar essas manchas aqui Vocês podem ver Tem umas manchas no teto Então a gente vai fazer uma pintura nesse teto pra estar deixando ele bonita Tem uma mancha aqui também, tá vendo? Se for de gesso, então a umidade do banheiro acaba dando essas manchas Mas vamos pintar isso A gente vai pintar o teto e vai resolver Beleza? Esse chuveiro aqui também, rapaziada Já saiu o vídeo de eu trocando o chuveiro Desliguem a energia quando vocês for trocar o chuveiro ou a resistência E eu já troquei esse chuveiro aqui, no outro vídeo anterior Bom, rapaziada Aqui a gente vai fazer o seguinte A gente vai pintar o teto E a gente vai fazer o acabamento nos cantinhos primeiro A gente vai fazer o recorte nos cantos A gente vai fazer o recorte nos quatro cantos primeiro E depois a gente vai pintar o teto Vai dar duas de mão de tinta no teto Beleza? Bom, rapaziada Vamos abrir a tinta Vamos dar uma mexida nessa tinta aqui pra gente pintar o teto do banheiro Beleza? Vamos mexer com essa chave de fenda aqui mesmo Mas vocês podem estar usando um pauzinho aí Se você estiver pra mexer a tinta Vamos dar uma mexida aqui Mexer bem pra misturar ela Bom, rapaziada Lembrando, tá? A gente vai fazer o acabamento nos cantos primeiro Enquanto eu mexo a tinta aqui A gente vai fazer o acabamento nos cantos E depois a gente vai passar uma mão no teto também de tinta Depois que a gente fazer os cantos E a gente vai estar colocando a moldura É uma moldurinha de EVA A gente comprou E vamos estar colocando esse acabamento Beleza? É uma moldura de EVA É fácil de colocar Ela já vem uma dupla face Mas a gente vai passar uma cola também Uma cola de contato pra ficar mais fixo Beleza? Bom Já mexi aqui Tirar o excesso aqui da chave de fenda Tirar com o pincel mesmo A gente vai usar o pincel pra fazer o acabamento Vamos colocar num pote Pegar esse copinho aqui Pra gente colocar no nosso pote aqui Pra gente poder Estar pintando os cantos da parede Beleza? Colocar mais um pouco aqui Eu estou deixando a tinta grossa Mas se vocês quiserem Dissolver ela com água Ela é tinta É a base de água, tá? Se vocês quiserem colocar água também Pode estar colocando aí Eu estou deixando grossa assim Pra dar uma boa cobertura Bom, rapaziada A tinta ela está aqui no pote Vamos lá pro teto agora Fazer os cantinhos Beleza? Bom, rapaziada Vamos começar aqui Pro lado de dentro do box Vamos começar pintando os quatro cantos Como eu falei pra vocês agora mesmo E depois a gente pinta o meio Do teto Beleza? Vamos passar uma demão aqui nos cantos Eu vou colocar em câmera rápido Pro vídeo não ficar muito longo Beleza? Bom, rapaziada Agora vamos pintar o teto Beleza? Já terminando os cantos E vamos pintar o teto Do banheiro agora Passar uma demão Pra depois ir encolando A moldurinha de EVA Bom, rapaziada Vamos lá Terminar de pintar o teto Pegar o rolo aqui embaixo Já volto Já volto Atrás Já tem essa dupla face aqui Deixa eu mostrar pra vocês Só que a gente vai estar usando Uma cola de contato Pra estar fixando melhor Beleza? E aí vocês passam a cola de contato Onde vocês vão colar ela Na mesma espessura que tem a fita Vocês passam a cola Aí a gente vai estar passando cola nos cantos Na cerâmica Tentar focar pra vocês aqui Já passar uma colinha de contato nos cantos Já passar nos quatro cantos Tanto desse lado Como do outro lado Na frente E eu vou passar mostrando pra vocês A cola aí Em câmera rápida Pro vídeo não ficar muito longo Beleza? Tchau Vamos rapaziada Vamos tirar aqui a dupla face Já passei a cola Muito fácil tá Você vem aqui, coloca a ponta no cantinho da parede Entra aqui numa parede e outra E vem colando ela Bem rente ao teto e à parede Entre o teto e a parede você se cola bem rente Bem juntinho do teto A gente solta aqui mais um pedaço e vai soltando aos poucos Soltar aqui E a gente vem colando Já cola na hora Vocês podem ver Não tem segredo nenhum Já fica grudado Você vem apertando assim Pra tentar deixar bem fixa Mas essa cola é boa Essa cola de contato é boa Então você já consegue colar ela na hora Só tirando o excesso de cola aqui que ficou pra fora Vocês podem estar limpando depois também Vamos tirar mais um pedaço aqui Colar mais um pedaço aqui por lá de dentro Depois eu vou pro lado de fora colar o resto Beleza? Vamos colar lá do outro lado agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom rapaziada, já colei essa lateral aqui, vocês podem ver, já colei ela inteira, passei a cortei o tamanho dela inteira, vou colar em cima do vitrô ali, vou colar essa lateral aqui também e vou colar essa outra lateral pra tá fazendo acabamento e vou colar esse canto aqui também, não vou gravar pra vocês, só não ficar muito longo, beleza? Eu já volto com ele pronto aí, vocês acompanham comigo aí, beleza? Bom rapaziada, já terminei de colar aqui o restante, colamos aqui em cima da janela, do vitrô do banheiro, colamos essa outra lateral aqui e da parte de cima da porta também. Lembrando, a gente vai estar pintando essas molduras também, beleza? A gente vai fazer uma outra mão de tinta e vamos pintar essa moldura também, beleza? Bom rapaziada, vamos pintar esse teto aqui também agora, vamos passar uma segunda de mão, já passei a primeira, pra gente colocar a nossa luz no lugar, no teto. Eu tirei pra gente poder pintar o teto direito, aí nós põe ela no lugar de volta, beleza? Duas horas depois... Bom rapaziada, finalizamos o teto do banheiro, Pintamos, passamos duas de mão, pintamos essas molduras laterais também, colocamos a lâmpada no lugar e agora nosso teto tá finalizado. Vou tentar mostrar pra vocês de perto a moldura que colocamos, pintamos a moldura também com a tinta branca, mesma tinta do teto, pintamos o branco, fizemos um acabamento aí, passamos duas de mão nesse teto, tá? De tinta e ficou finalizado. A moldurinha lateral e o teto pintado, beleza? Tentar mostrar pra vocês mais de teto inteiro. Ficou finalizado o nosso teto, espero que vocês tenham gostado daí, beleza? E aí rapaziada, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, se gostou, deixe seu joinha, deixa aqui no comentário aqui pra vocês acharem da moldura, é muito fácil de aplicar ela, tá? Você estira do pra fácil de trás dela, passa um lado primeiro com a cola de contato, depois você vem colando ela pra ficar mais fixo, pra garantir que ela não vai soltar, beleza? Então, um abraço a todos aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.